Nós defendemos um outro tipo de sociedade, porque nós entendemos que nos marcos do sistema capitalista, com toda a amarração jurídica e todo o aparato existente, é para o funcionamento dessa sociedade. Então não há como a gente responder aos problemas mais graves e mais simples, de forma completa, nos marcos do sistema capitalista. Para responder isso, inclusive de forma parcial, é preciso que a nossa classe esteja organizada, porque é a ela que nós devemos apelar. Então os conselhos populares, eles são fundamentais para atender um programa da monta que nós estamos apresentando. E são coisas muito simples, por uma razão que é óbvia, a classe trabalhadora precisa estar organizada e decidindo ela mesma sobre os destinos da cidade. Nós já experimentamos a votação a cada dois anos e o controle econômico e político nas mãos das câmaras de vereadores, dos prefeitos, governos e a presidência da República, e os problemas que afetam a classe trabalhadora, principalmente as mulheres e negros do Brasil, do mundo e de São Paulo, só continuam se aprofundando. Então se nós quisermos atender de fato as demandas que nos afetam, os problemas que são nossos, que correspondem à nossa realidade e às nossas necessidades, nós precisamos construir condições para isso. Então os conselhos populares, eles vêm para responder a essa necessidade. E eles terão caráter deliberativo, sim, porque nós vamos respeitar as decisões dos conselhos populares. E a Câmara de Vereadores, ela para ser democrática, ela também deve se sujeitar, porque ela não disse que é a casa do povo, não disse que a vereância é para atender as demandas da população e legislar em favor dela, ela vai ter a oportunidade de fazer isso pela primeira vez em São Paulo, com a classe trabalhadora organizada aos milhões. E aí a gente vai ver o que é mais democrático, se é 55 ou os milhões organizados nos conselhos populares.